É the beautiful tonight Essa arma, Alex, você é louco Vamos jogar aqui de Barret, mano Vamos ver o que a gente consegue fazer Mano, eu gosto sempre de frisar Gosto sempre de lembrar, frisar, mano O que que fala isso? Gosto sempre de lembrar que quando eu vou jogar de Barret, mano Eu não dou tanto QS, porque, cara Eu não sei jogar muito de QS com Barret Eu não sei porquê Vem aqui E, véi, vamos lá Tô aqui com ela E a Desert Eagle, Royal Beleza, já pegamos o primeiro moleque aqui Beleza, já pegamos o outro Muito obrigado pelo QVOT sempre parceirinho Moleque, tá nosso, tô na espreita Beleza, muito obrigado pelo QVOT sempre parceirinho Eiffel LNB Ele falou não sei o que aqui Eiffel LNB Cadê, moleque? Defusa, mano Defusa que eu tô dando um cover Vai, monstro Pô, moleque Pô, moleque Eu entrei Ó, rapaziada, eu entrei aqui Um aleatório Eu tenho certeza que eu não vou nem pegar o ex desse moleque Mas, mano, vamos jogar de barret, tá? A gente jogando de barret é o que importa, tá ligado? Esse mapa, eu acho que eu nunca trouxe esse mapa pro canal, mano Que travou a sala? Travou não, ainda bem Beleza, pegamos o parceirinho Muito obrigado pelo QVOT sempre Não me trava não, moleque Não me trava não, deixa eu subir Ih, moleque, deixa eu subir Não, já morreu aqui, já dá uma dada Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Eu tô com medo de errar um tiro aqui Ih, velho, tá ligado? Que, mano, barre Barre até, ó Pegou, morreu Calma Meu, meu parceirinho Tá lá, tá lá Eu falei o quê? Tá lá, na hora que eu tiro a mira Meu parceirinho Meu parceirinho Não bota a cara aí não, mano Não bota lá a cara aí E não Não bota lá a cara na janelô Não bota, cara Não bota a cara quem vai tomar bala Ó, já vamos com oito rádios Mano, essa vai ser easy Eu vou dar uma Eu vou fazer um ruxa aqui Como é que ruxa no centro? Eu não sei Não, não vou ruxar não Então deixa eu quero Vou só subir aqui, ó No caminhão do leito aqui, ó Ih, não peguei, mano Cadê, mano? Passa ali um cara Eu tô aqui no carrinho do leito, ó No carrinho do leito Ih, mano, deixa eu Eu vou água Eu não sei Ih, mano, agora deu merda Ó, aí, agora deu merda Agora deu muita merda Na mão Na mão É tiro na unha, irmão É tiro na unha Tu partiu hashtag Partiu cova Não tem escapatória não, mano Não tem escapatória Mano Só mais uma vez Relembrando aqui pra galera, né, mano Barreti vara 100%, ou seja Vara 100% E qualquer parte do corpo O dano é 100, tá ligado? Qualquer O tiro pegou já era Então, mano O tiro pegou Pode ser atrás de caixa Pode ser a macumba que for Pode fazer macumba Ou o que for Você vai morrer E agora é o que vai acontecer comigo Eu vou morrer Eu atirei na cabeça desse moleque, mano Mano, eu não vou dar QS com essa merda Eu não vou dar QS Beleza O cara moleque tá ali Meu parceirinho Não bota a cabeça Não bota a cabeça, meu parceiro Não bota Eu já falei, irmão Não bota, irmão Não bota os Caetano Vindo Só vai pro moleque Aí pro Patrick Ratar 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 alguma coisa Ratou ele, não Deixa ele aí É nóis, mano Tamo junto Ó, vamos pro Pro canto da formiga louco aqui Ó, ó Esse canto aqui, mano Ó, ó Não vai passar negra não, mano Vai não? Vai não? Não? Três, dois, um Mano Contagem do capeta Estrói de macumbeiro Estrói de mãe de iná Fez a contagem Entrou o moleque no meio, mano Vamos aqui, vamos aqui Vamos aqui Dá a cara aqui, ó Dá a cara aqui Na fervorosa Da fervorosidade Tô com medo, mano Deixa eu tapar Ai, mano Eu vou morrer agora Eu vou morrer agora Aí, eu vou sair daqui, mano Não dá pra mim, não Não dá pra mim, não Errei muita bala no moleque Mano Deixa eu dar uma nikatu Errou bala Vaza Não tem essa de Não desistir nunca, não Não desiste Tu errou muita bala Tu vai errar outra E olha o meu HP, cara Moleque, 84 Mói, não Não Meu Deus Ai, meu Jesus Santo Pai querido Jeová Como é que esse moleque Errou essa bala Não, não, não Mano, não Cara, eu não Faz isso não, mano Faz isso com minha face, não Deixa eu ver aqui Será que rola pegar o ex desse moleque? Time É porque o time não vai perder Eu não vou nem cortar Deixa eu ver aqui Como o moleque vai matar logo Esse moleque Mata logo 3, 2, 1 3, 2, 1 3 Vamos Contagem do 3 3 2 Ele vai morrer agora 3, 2 Calma que ele vai morrer Rapaziada 3, 2 1 Pronto Mano, vamos Moleque Eu vou subir no carrinho do leito Vamos pro carro do leito Vamos pro carro do leito Ó Os caras tão tudo Mano, os caras tão debatendo no chato ali Quem é que tá na conta? Quem é que tá na conta? Vamos aí Beleza Já pegamos no carrinho do leito aqui Mano Não brinca com o carro do leito Sempre vem moleque aqui Mano Não brinca com o carro do leito Eu subi em cima do carro do leito É GG Tá ligado? Calma 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 Ai meu Deus do céu Não dá tiro assim não mano Vem com granada na mão Vem com granada Que eu vou deixar tu pegar a granada Antes de tu jogar eu te mato Meu parceirinho Muito obrigado Muito obrigado pelo que pode ser Cadê o moleque? Cadê o moleque? Tá aqui Tá ao contrário aqui Tá aqui ó Ele vai vir aqui ó Onde que essa desgraça tá atirando tanto mano? Muito obrigado pelo que vote sempre meu parceirinho Ó o moleque que tá ali Como é que fala? Não sei o que é Spored Spored Que o cara fala mano Com a de rádio Ah esqueci agora Eu ia falar Eu ia tirar onda de um Um cara de guerra Completa agora Que bosta Ó Vamos aqui pro cantinho da formiga Moleque Cantinho da formiga Vocês agora aprenderam Ó 3 2 1 E E E 3 2 3 2 3 É Não deu Destroyter Deu feio agora Eu vou aqui no meio Ah mas já tem Mano Os caras tão levando tudo irmão Os caras tão levando tudo irmão Tenho dó dessa vida Tenho piedade dos caras que vocês tão matando Na moral Eu acho que esse moleque vai tá pra cá mano Olha lá Olha lá os caras Ô time Vamos Deixar Isso Ixi O cara não quer perder não mano O cara não quer perder não Vamos subir no carro do leite Sobe no carro do leite boneco defeituoso Não mano Boneco defeituoso Sem perna Saci Essa de Mano Eu fui pular Ah não Cara eu não acredito nisso não rapaziada E eu acho que o time da gente vai Mano Eu vou implorar pros caras deixarem o vinho maior um pouquinho Na moral Não faz isso com o cara não Não faz isso não Os caras vão perder mano Rapaziada Ai não Isso Os caras vão deixar Vão deixar um caramba Faz isso não Ah não mano Não Cara Não defusa Não Defusa Por favor Eita Que eu tô escrevendo tudo errado Mano Vou até comer um danoninho aqui Que eu fiquei até ansioso Defusa não mano Vamos ficar Não vou defusar mano Time Obrigado Na moral Vou até Tá A galera que deixou ganhar Muito obrigado Vocês são Ó Morar aqui no coração Não defusa Não defusa Sim eu sei que ele ia defusar Moleque vamos Ainda bem que o cara deixou mais um pouquinho Pra ficar Pra dar graça aí pro vinho pra vocês Agradeço o moleque aí que fez isso tudo aí pra vocês E agora eu vou ruxar ali Mano Olha Agora é o ruxo do bode louco Ruxo do bode louco Agora é GG É o ruxo do bode louco Olha Tomara que eu não morra Eu tô sentindo que eu vou morrer Beleza Muito obrigado Três e pibes Volte sempre Passei nem Aí Agora o time vai ganhar Ih Agora já era É GG rapaziada Mano Eu rapesso Não deu pra pegar o ex Por causa que eu entrei na metade da partida Ih mano Mas enfim Se tu gostou da partida Ih Se tu gostou desse vídeo Deixa teu like Teu favorito Que mano É nóis aí E é isso aí rapaziada Curta minha página no Facebook Falou Fui E até mais Valeu